Parece pouco né, mas não é pouco, estamos felizes aí, canal Professor Alexandre Lima Youtuber, atingimos nossos primeiros 1k, mil inscritos no nosso canal e vamos juntos aí Em busca dos 2, 3, 4, 5, 10 mil inscritos, trazendo muita alegria, simplicidade, jurisprudência, brincadeiras E vocês sabem como eu sou, então eu já agradeço a vocês aí, muito em breve no nosso canal do Youtube Estará saindo o vídeo especial dos nossos primeiros 1k inscritos E deixando já um salve aí para Bill Gamer Tamo junto parceiro